A restauração, a semelhança dele, Deus quer nos levar para uma restauração, de modo em modo que nós vivimos, semelhança a ele, em algumas coisas. E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo na paz? Maravilha pessoal, hoje mais um dia aqui no recanto, né? Como vocês viram, ali eu estou programando a câmera, como vocês viram aí, fui lá em Caruaru, na feira dos eletrônicos, comprar essa câmera. Comprei duas câmeras pessoal, inclusive já instalei uma ali, bacana demais, eu penso com as câmeras boas, bacana. Tá lá, deixa eu mostrar ali para vocês, mãe Maria, tá ali, eu vou mostrar para vocês, vou chegar lá de surpresa, vocês vão ver o que ela está fazendo. Ó pessoal, aqui ó, já instalei uma aqui ó, ó lá. Muito boa, a wi-fi pegou muito bem, ela já está gravando ali ó, grava tudo. Bacana pessoal, tem um pouquinho de trabalho, mas instalei, consegui programar, ela vai estar direcionada para cá, tudo que acontecer aqui, quem passar por aqui, vai ser registrado. Pega tudo, tudo mesmo aqui pessoal, bacana demais, gostei da tecnologia. Aí como vocês viram lá, eu fiz um braço, deixa eu mostrar com mais detalhe aqui. Eu fiz um braço, para ela pegar toda a visão. Deixa eu mostrar como foi ó, ó lá. Ela tem alarme, ela fala, tem microfone, um bocado de coisa, tecnologia top. Maravilha, sim pessoal, eu vou convidar a mãe, para ir buscar, é, umas mangas, ela gosta demais de manga, como vocês sabem aí. E ali embaixo, o vizinho nos autorizou, sabe, vai buscar umas mangas, e a gente vai lá, vou chamar ela para a gente ir lá. Aí, enquanto isso, eu vou instalar outra câmera, lá no nosso açude. Assim que eu instalar, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Bacana, penso em uma imagem boa, viu. Full HD, viu. Imagem retalda. Sim, deixa eu mostrar para vocês, o que é que ela está fazendo, ó. Ela está escutando a rádio, ó. Nossa, quem tem o ânimo, Deus está dizendo isso para você, meu querido irmão, olha. Deus não te chamou para ficar aqui desamparado, nem desassistido, não. Acaba de, deixa de murmuração, deixa de fraqueza, deixa de moleza. Mãe Maria, está fazendo o que aí? Ninguém está assistindo ao projeto de Deus na tua vida. Deixa, essa está fazendo o que aí, mãe? Peguei a senhora de surpresa. Foi mesmo, pessoal. E aí, tudo bem? A cara de sono de mãe, olha. Comecei a mexer umas plantinhas ali, ele está mexendo lá nas coisas dele. E eu vim aqui deitar um pouquinho, escutando o rádio. Daqui a pouco nós vamos pegar a manga no pé. Olha que vontade de buscar a manga. Ele está lá mexendo nas coisas dele, vai terminar para a gente buscar a manga. Então vamos lá. É, deixa aqui um abraço para você. Fica ligadinho aí, pessoal. E o braço da senhora está melhor? Estou, graças a Deus. Estou melhor. Foi para a consulta ontem? E deu, é... Está melhorando, né? É, estava inflamado, mas graças a Deus está melhor. Aí, com 15 dias, ele falou para eu ir lá fazer uma aplicação. Mas, Deus é maior. É, e eu vi na palavra de Deus aqui, olha. E depois? Um raidinho. Deixa eu aumentar mais. Está escutando a rádio Nova de Paz, olha. O pastor... Técio, né? Francisco Técio. Olha, pessoal. Aqui, como eu falei para vocês, eu iniciei mostrando. Eu fiz esse suporte aqui. Para ela ficar maior. Olha, a marca dela é essa. Eu vou programar ela aqui. Como eu programei a outra. E... Depois vamos buscar a manga, né, mãe? É, depois nós vamos buscar a manga. Vamos buscar a manga, olha. Bacana. Eu estava quase cochilando, não é? Um ventinho bom desse, hein? É bom demais. É, mãe. Ô, vida de sítio. Vai, a vaca braba, mãe. Olha. Olha. Vida de sítio é essa. Um balde numa mão e a vara na outra. E o chapéuzinho de pai na cabeça, a morde só quente. Olha. Olha. Olha, rote de sítio. Olha. Esse cara aqui é, olha. 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 Vai, 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 come lá. Olha. Ela parece que é braba. É nelora. É ele. É ele? É. É um caba macho. Dá uma carreira e não é aqui. Olha. Capia, esse, esse, esse terreno aqui é de onde? É. Olha, dá para fazer o meu carro, Jair. Tem esse açudinho aí, olha. Olha, o açude. O açude. Né do seu Josia, pai de Jaciel? Era esse ele queria vender, era? É. Aí ele desistiu de vender. Olha, pegou uma aguinha aí, olha. Pegou uma aguinha aqui ainda. Barreira, olha. E esse terreno aqui é bom que ele tem vários pé de fruto. Pé de caju. Manga. Coco. Olha aqui, ó. Manguinha. Pé de caju aqui, né? A manguinha aqui, ó. Agora aqui, se cair manga, o bicho não deixa, não. Os bichos comem tudo, hein? Tem que juntar um arame desse coiso. Uma, uma, uma tira. Um, um chabel toda vez, vai. Vai tirar a manga não, mãe? Olha aqui. Vê. Tem manga madura aqui, não? Manga. Isso é tipo uma manga rosa, né? É. Olha essa aqui, mãe, olha. Derruba essa aqui, ó. Vê. Eita, peraí, deixa eu ver aí. Olha. Está amarelinha. Olha. Está madura, ó. A, 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 a da roca tem que ver as mangas, mas tem verde, um, outro. Está manga cheirosa. Está cheirosa? Está. Vixe, não. Espera aí. Deixa eu ver a sua. Tem outra aí? Está verde. Espera lá em cima, está boa. Ela está ali, ó. Está aí, viu? Está quase madura mesmo. Se eu não disse para tu, eu já morei no sítio, papai. Ué, tu quer, né? Pode não. Já morou no sítio? Já. Não pode dar não, senão ela se está lá. Não pode, meu filho, nem dá. Sim. A cadarinha está boa, né? É, mansinho. Não é brava, não? É, não. Minha. O Marcelo me dá uma apontada, hein, Rosinho. Olha. Está certo? Ehehe. Minha. Vai não, mano. Vai não. Ah, menina. Cofi, não. Confiar, pode confiar, não. Vamos no outro. Vai no outro. Pode ver uma manga não, mãe, não. Olha. Está não, mãe. Está. Corre, mãe. Corre, pega primeiro que a vaca, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Eita, deixou a vaca comer a manga. Eita, resinha. Olha. Não pode não, senão ela se... Olha a vaca, mãe. Ui. Agora essa aqui é bonitinha, né, filha? Bem mansinho, vai lá. Essa aí é mansinho. É um bezerrinho. É um bezerrinho. Pode passar a mão. É, gordinha. Calma, calma, calma. Dê não. Não, porque se entala, né? É mesmo. Aí vai ter que pagar o... Verdade. O bicho do homem. Tu fica aí quando cai de cima, não ficou não. Sei não. Os bichos dele é tudo gordinho, estás vendo? É, bem cuidado. É. É do seu ramo. Bora. Ali pra baixo tem mar. É o outro, o outro é... É manga... Manga ali. Vamos lá, buscar a manga. Hoje tá quente, viu? Ó pessoal, chegamos aqui nesse pé de manga. Aí mãe tira o chapéu porque ela diz que ia atrapalhar a visão dela. Ó mãe, pega aquela manga ali, mãe. É só a que manga ali, ó. Vou mandar a mãe pegar. Não é pra só ela pegar lá de baixo. Eu vou derrubar. Ah, é? É, pega lá. Vamos ver se ela pega, pessoal. Vamos ver se ela consegue pegar. Vamos ver. Tem três, viu? Vou derrubar uma. Eu não vou pegar as três não. Isso. Vou derrubar outra, viu? Vai. Ó. Ó. Deixa aí, mãe. Deixa onde nós pegamos depois. Ó que é a manga, pessoal. Ó. Ó que manga. Eita. Ó, pega aquela outra ali, mãe. Eu derrubo e a senhora pega, viu? Ah. Ó. Ó. Ó, eu tô derrubando ali, pessoal. Vai pegar aqui embaixo, ó. Vai. Será que ela pega ou cai em cima da cabeça? Eita. Olha. Pegou. Que maravilha. Ó, tem muita. Ó aqui, mãe. Essa é bem baixinha aqui, ó. Vou pegar de mão, pessoal. Ó, que manga. Favinho de mel, ó. Ó que favo de mel aqui essa manga, ó. Ó. Que manga. Tá, mamãe? Essa aqui tá boa. Ó. Com tanta manga. Minha mãe tá pegando, mano. Quer a vara? Que eu derrubo e a senhora pega, né? É. Não deu o... Deixa eu gravar. Ó o dedo na cama. Tá tampando a cama. Olha. Aqui, mãe, ó. Que eu vou derrubar e vou pegar, viu? Sim. Ó. Que eu derrubo e pego. Sim. É, vem tu pegar. É? Ó. Ó. Eita. Não vai, eu vou pegar, hein? Tá dura, tá madura não. Quando ela tá madura, no chão ela cai. É. Ué, agora essa pega. Vê? Você não pega? Vê que eu não pega. Ó, mãe. Ó, nossa direcível aqui, viu? Tem que sacar? Tem um papetinho? Tô vendo, ó. Eita. Não, não. Eita. Hum. Que cheiro de rapaz. Natural, né? Quando ela é a caída do pé, é... Tirado na hora. Tirado na hora. Toma, pessoal, pra vocês? Sejam servidos. Uma delícia. Bem... Bem madurinha, bem docinha. Não é igual aquelas que... E não tá quente, não, porque ela tá lá na sombra. É. Tem umas que é com cabureto, né? Aí essas com cabureto não é muito boa, não, pessoal. Cabureto, pessoal, o que ela fala é... É a manga tirada verde e madurecida à força. É. Aí se põe num saco. Aí coloca cabureto, pessoal. Aí ela não fica muito doce, não. Agora tirada assim, ela fica doce. É bem doce, viu? É uma delícia. Pé de manga no terreno não arriquece. Pé de manga no terreno não arriquece, viu? Pé de manga no terreno não arriquece, viu? Quer ver? Eu acho bom é... É no quintal da casa. Pé de manga no quintal. Deixa eu ver se dá pra... Olha. É porque aqui o... O claro tira a visão da gente. O claro tira a visão da gente, claro. Deixa eu chupar logo essa manga aqui. É. O Xavier não gosta, hein? Essa também não. Olha o balde de manga. Olha, ali tem uma falha aqui. O boi quer manga, mas não pode não. Senão engasga. Já esse pé aqui tem pouca manga, mas tem uma bem madurinha ali, mãe. Aqui. Aqui. Deixa eu pegar a fala. Olha. Olha. Olha só o brano. É a unha aqui. Olha. Olha só o brano. Espera aí, viu? É a unha aqui, ó. É a unha aqui, ó. Tá vendo essa aí? Essa não. É a unha aqui, ó. É a unha aqui. É a unha aqui. Olha ela lá em cima. Olha. Olha ela lá em cima, olha. 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 Olha aí, viu? Olha aí, viu? Olha aí, viu? Olha que ela veio. Olha que ela veio com mais de mil. Olha a outra lá, Fabi. Olha. Madurinha. É, pessoal. Aqui é o Tempo da Manga. Safra da Manga. A nossa Gréche Pernambucano. É a liota, Fabi. 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 Ali, ó. 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 É ali, ó. É ali, ó. É ali, ó. Ó. Tá bom, mãe. Cabe mais não aqui o balde. Tá bom, bora. Eita, mãe. Vem cá. Derruba essa aqui pra eu pegar. Ó. Tá vendo essa aqui? Vê. É. Vai lá aí. Tá bem amarelinha, ó. É essa mesmo. Pera aí, viu? Eita. Então. Então. Chupa essa aqui. Tá frinha. Tá frinha? Tá. Hum. Tirada do pé. Que maravilha. Olha, pessoal. Hummm. Ah, tá doce não. Mel. Hummm. Isso é uma coisa gostosa. Entendeu? Hummm. Vocês viram, pessoal? Doce não. Mel. Você não tava querendo vir. Tirar manga, olha aí. Hummm. Isso é de ano em ano, pessoal. Essa safra de manga. Aí vem safra de imbu. Safra de manga. Caju já passou. Hummm. Jabuticaba também já passou. Hummm. Isso é de ano em ano, pessoal. O que foi? Minha mãe tá com vergonha. Mãe tá com vergonha. Ela tá tão doce, pessoal. Que até com a cássia dá pra comer. Até com a cássia. De tão doce que ela tá. Maravilha. Eita resenha. Agora tem um detalhe, pessoal. Aqui os dentes ficam cheios de fiapos. E a vaca deu aí na senhora, ó. Isso aí. Ela deu oi meu. Doida pra chupar a minha manga. Mas repara. Ô menina. É que nós não podemos dar não, pessoal. Que senão ela se entalha com o caroto. Vem, vem, vem. Hummm. Não pode dar não. Se não é se entalha. Hummm. Vamos embora. Já fizemos a nossa colheita. Tem muita manga aqui. Agora só que a gente só vai levar o necessário. Tirar muita manga demais não, pra não se perder. Hummm. Isso é bom com farinha. Com farinha? É. Lá no sítio a gente comia manga com farinha. Com feijão na hora do almoço. Muito bom. Quem é do Nordeste sabe como é que é. Quem é do Nordeste já sabe que chupou manga com farinha, com feijão na hora do almoço. Mas eu acho que isso era naquele tempo quando as coisas eram difíceis. É. Não podia comprar um quilo de carne. Será? É. Eu acho que sim. Naquele tempo eu sei que a carne era barata né. Mas. É. Os recursos eram muito. Era. 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 Era difícil pra você adquirir. As coisas ó. Vou uma por aqui ó. Cheguei pintadinha ó. Hum. 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 Achei que ia pintadinha. Tá bom mano. Bora. Tem que colocar uma. Tem que colocar uma. 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 Como é que chama? Tem que colocar um. Um aramezinho. Arame não mano. Cordão. Um cordãozinho. Travaram aí. Ó pessoal. Isso aqui é pé de caju ó. Ali na frente. Pé de caju. Pé de manga. Isso aqui foi pra plantar batata. Não foi? Foi plantar batata aqui. Plantar batata. Por isso que tá o lerãozinho aqui. Esse terreno aqui é daquele menino lá. Que tem um restaurante. A lanchonete altinho. É. Lanchonete. Seu Chico. Vamos lá. Lanchonete bem. Bacana demais. Mas. Só é procurar mesmo na entrada da cidade. Bacana a lanchonete. A gente vai lá. A gente. Lancha. E sai de bucheio. E pagando pouco lá. O lanche é delicioso. É. Lá de Suxique. Eu não sou chico não. Aí eu convidei a senhora. A senhora não que ir. Não. Mas porque é quando. Já é tarde da noite. Quando a gente não sai da igreja. Aí eu. Aí eu já fico. Sério. Olha o outro pé de manga aqui. Não, não. Se não cair é porque tá verde. Mas essa manga é gostosa viu mãe. É uma delícia essa manga aqui. Eita. Bem madurinha né. Espera aí. Deixa eu coisar pra outra não cair. Espera aí. Calma aí. Eita. Cadê? Cadê? Pega aí. Ela tá amarelinha. Eita. Calma aí. Tá boa? É. Tá. Quem gosta dessa manga é a Samira né. Quem gosta é eu. Bota aqui no balde. Ai. Pra pensar. Quem gosta é eu. Mas a Samira gosta também. É. Olha outra lixa aqui. É boa com sal né. Olha. Tá vendo? Tô. Olha lá. Ela vai cair do outro lado. Espera. Eita. Oi. Olha. Olha. Os bichos já estavam comendo. Olha. Os passarinhos. Tá vendo pessoal? Eita. E eu pisando aqui no cocô do gado. Chega. Dizem que é dinheiro né. Hã? Dizem que é dinheiro quando pisa assim. Ih. É? É. Dizem que é coisa boa. Oxe. Oxe. Eu não quero. Se eu potei coisa boa pra pisar nisso. Não quero não. Olha. Aqui. Essa daqui vai estar boa. Olha. Olha. Tá vendo? Oxe. Nem tocou direito. Nem tocou direito. Ela caiu rapaz. Olha pessoal. Que maravilha. E cê quer vinda? Vem que bora pra cá pessoal. Nesse lugar aí. Em São Paulo é só trabalhar. Trabalhar. Ir pra casa. Trabalhar. No outro dia com a Garceno. Pra trabalhar de novo. Sai de madrugada. Os coitados. As pessoas trabalhadeiras. Os honestos né. Mas tem que trabalhar né mãe. Tem que trabalhar. Eu fui, fui buscar. Foi irmão. Era assim que o pessoal carregava água. Lata d'água na cabeça né né. É. Olha pessoal. Aqui é com a. Uma. Com o baldo na cabeça. Que meio foi buscar água. Lá no. Aqui no nordeste. Aquela época que carregava água na cabeça. Era. Era lata d'água. E pote. Fazia uma rodinha. Colocava na cabeça. E botava. Colocava o. O. O pote. Em cima da cabeça. E. Só tava ruim né. Hein. Só tava a mão né. Não. É. Tinha gente que só tava a mão. Agora se levar um. Levar uma topada. Aí cai a pessoa. E o. E o pote. No chão. Aí tem aqui. Leite derramado. Não pode chorar por leite derramado. É. Aí não pode. É. Não adianta mais. Chorar pelo leite derramado né. Tem que pegar no pote. Já carreguei muita água. No. No pote. Ia pro barreiro. Lavar. Lavar roupa. Bater roupa né. Bater roupa. A minha mãe. A minha avó que. Foi minha avó que me criou né. A minha avó saia com uma trouxa de. De roupa. Na cabeça. Ia lavar lá no riachão. Uma lanjura. Ela ia de manhã. Só chegava meio dia pessoal. De tarde. A minha avó. A minha querida vovó. Foi quem me criou. E eu mando um abraço aí. Para todas as vovós. Um abraço. E um cheiro. Para todas as vovós. Todos os vovôs. Eu não conheci meu avô não. Só conheci a minha avó que foi quem me criou. Mais. Um abraço. Para todos os vovôs. E todas as vovós. Que Deus abençoe. Cada um de vocês aí. Olha lá vai Xavier. Já passou de baixo do arame. Agora é eu que vou passar agora. Passar de baixo do arame. Já é. Já é quase. Duas horas da tarde. Aí a gente vai embora. Almoçar. Aí mais tarde ele vem. Aí ele vai. Aí ele vai vir. Com o Samuel. Samuel sai da escola. Quatro horas. Aí ele vai vir. Mas Samuel. Terminar o serviço. Que ele começou ali pessoal. Sai. Olha ele. As prontinhas que ele plantou. Que maravilha. Olha. Tá vendo. Que lindo. Olha. Quando a Pai do Céu manda a chuva de novo. Aí elas vão ficar mais lindas ainda. Olha o pezinho de manga. Que ele sempre amostra. Já tá lá no quadrado. Isso aí.